A indústria dos diamantes de Israel, na África, é usada para financiar o genocídio em Gaza. Dan Gertler, o bilionário israelense do setor, ocupa uma posição central nesse empreendimento colonialista. Entre 1999 e 1998, Gertler conseguiu o monopólio bilionário dos diamantes no Congo, provendo 20 milhões de dólares ao presidente Laurent Kabila, em financiamento aos seus apoiadores durante a Segunda Guerra do Congo. A indústria se tornou tão forte que, em 2021, o setor de diamantes representava cerca de 23,2% das exportações de Israel. Segundo a campanha O Congo Não Está à Venda, o Congo perdeu quase 4 bilhões de dólares devido apenas à exploração de Gertler no país, que também se expandiu aos setores de cobre e cobalto com a mesma tática de compra e venda de royalties. Por isso, o ativista Jean-Claude Moutou, da Iniciativa ao Congo Não Está à Venda, disse. O governo congolês não pode ignorar a hemorragia de bilhões de dólares dos seus cofres, enquanto desesperadamente precisa dos fundos para reconstruir a sua economia. A indústria bélica de Israel é tão conectada à exploração de diamantes no Congo, que em 2019, Dan Gertler levou Yossi Cohen, chefe do Mossad, ao país, ocasião onde o chefe do Mossad acabou sendo expulso. Por tal motivo, e pela corrupção do setor, em 2021, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou Gertler, que já havia sofrido outras sanções anteriormente por corrupção. As sanções não surtiram efeito, e ainda em 2021, Grady Kako e Navi Malela foram sentenciados à morte por produzirem uma auditoria fiscal contra Dan Gertler no Congo. Outro bilionário israelense, Lev Leviev, conhecido como o Rei dos Diamantes, possui negócios semelhantes em outro país africano, Angola. Agindo por meio das mesmas práticas de corrupção e evasão de divisas, segundo a revista Forbes, a Procuradoria-Geral de Angola processou Lev Leviev em 2022, fazendo-o perder direitos na sociedade mineira de Catoca. Em Israel, todavia, Lev Leviev é conhecido por outros empreendimentos por financiar os assentamentos israelenses em terras palestinas, dentre eles o assentamento de Zulfim, na Cisjordânia. Ou seja, a máquina de guerra e extermínio de Israel funciona sobre uma lógica tão colonialista quanto seus antepassados, explorando os diamantes de sangue de trabalho infantil na África, para financiar o extermínio de palestinos no Oriente Médio. Escutamos sempre que Israel é um pequeno país, então por que se incomodar com a sua existência? O problema é que, longe de concentrar sua opressão apenas na faixa de Gaza, a extensão dos crimes de Israel é global. Na década de 1990, o governo de Israel forneceu fuzis de assalto, submetralhadoras Uzi e outros armamentos, ao mesmo tempo, aos governos da etnia Hutu, de Burundi e Ruanda na África, mesmo ciente das tensões étnicas em ambos os países e do genocídio que se aproximava. Posteriormente, esses armamentos foram utilizados para cometer o genocídio contra a etnia Tutsi em ambos os países, com o conhecimento e a leniência do Estado de Israel que forneceu grandemente as armas do massacre. Em Burundi, 300 mil pessoas foram assassinadas durante o genocídio, enquanto em Ruanda, mais de 800 mil pessoas foram brutalmente massacradas. Segundo o professor Antony Leuenstein, no livro The Palestine Laboratory, a postura de Israel sobre o genocídio em Ruanda em 1994 é ainda pior, porque o governo enviou armas ao brutal regime Hutu, que matou 800 mil Tutsis em 100 dias. Tais carregamentos incluíam submetralhadoras Uzi e granadas, tanto antes quanto depois do genocídio. O advogado israelense Eitan Mak, por sua vez, tem se dedicado a expor os crimes humanitários de Israel, em seus laços com países autoritários. Em suas próprias palavras, Israel está envolvido em acontecimentos em Burundi há anos. Na cruel guerra civil da década de 1990, os israelenses tanto treinaram as tropas, quanto forneceram armas. Tentando mascarar a participação do genocídio em Burundi, o governo israelense em 2016 passou a exigir licenças para exportações de armas. Todavia, ainda segundo Eita e Mak, em outra entrevista, eles não estão proibindo as exportações. E depois há a questão das licenças que já foram concedidas. Digamos que alguém aqui tenha uma licença para entregar 3 mil armas leves e tenha enviado apenas 2 mil até agora. Eles vão congelar a licença? Cancelá-la? Há muitas maneiras de jogar. A Suprema Corte de Israel recentemente ainda decidiu que os documentos de exportação de armamento durante o genocídio em Ruanda devem permanecer em segredo de estado, de modo a evitar investigações. Segundo o jornal Independent, o pedido foi negado pelo Ministério da Defesa e posteriormente pelo Tribunal Distrital de Tel Aviv, sustentando o argumento de que a divulgação de informações prejudicaria a segurança do Estado e as relações internacionais. A Suprema Corte também rejeitou o recurso para que os documentos fossem divulgados, de modo que os detalhes de como Israel participou do genocídio na África continuam obscuros. Adicionando uma nova tônica ao sadismo israelense, enquanto o país comete o genocídio em Gaza condenado pela comunidade internacional, o presidente Isaac Rezorg viajou para Ruanda em celebração ao fim do genocídio no país, ao mesmo tempo que esconde os documentos sobre sua participação na chacina. Ainda no século 19, antes mesmo da existência de Israel, o regime sul-africano já possuía laços com o sionismo. Durante o ciclo da descoberta do ouro e dos diamantes, uma grande massa de colonos judeus com simpatias sionistas de origem britânica se mudaram à África do Sul, entre os anos de 1869 e 1886. Em 1889, por sua vez, foi fundada a SASF, a Federação Sionista Sul-Africana, e apoiada com o dinheiro dos minérios explorados no país. Segundo o próprio site do Conselho de Delegados Judaicos da África do Sul, a SASF ofuscou as atividades de todos os seus rivais comunitários durante a maior parte dos próximos 80 anos. Aproximadamente, um testemunho da enorme onda de apoio ao sionismo e ao Estado de Israel, que tem sido tradicionalmente considerada como uma característica marcante da comunidade judaica sul-africana. Em 1948, o Partido Nacionalista chega ao poder na África do Sul. Em uma de suas plataformas anteriormente era, abertamente, o antissemitismo, já que seus líderes admiravam a Alemanha nazista. Segundo Dom Krauss, sobrevivente do Holocausto, os nacionalistas tinham uma plataforma fortemente antissemita antes de 1948. A imprensa africana era cruelmente antijudaica, bem como o De Stürmer, na Alemanha, sobre Hitler. O judeu se sentia muito ameaçado pelo africaner. Posteriormente, nos anos 1970, a relação entre Israel e o regime do apartheid sul-africano se tornou tão forte que Israel passou a se abster, na ONU, de votar contra o fim do regime de segregação. Segundo a historiadora israelense Naomi Shazam, foi criada uma comissão ministerial conjunta, que se reunia pelo menos uma vez por ano para supervisionar a implementação do pacto. A visita de Wurster atraiu, de fato, Israel e África do Sul para uma rede complexa de colaboração mútua. Em 1976, Israel ausentou-se das votações anti-apartheid na ONU. A partir daí, então, Israel se torna o maior fornecedor de armamento do regime segregacionista sul-africano. Segundo o jornalista israelense Aluf Ben, a África do Sul sob o apartheid foi o maior cliente da indústria de defesa israelense e financiou seus projetos mais ambiciosos. Os sul-africanos eram, na verdade, um cliente cativo. O exército sul-africano tinha enormes fundos à sua disposição, mas devido ao regime de sanções, o Ocidente recusou-se a fornecê-lhe os sistemas militares avançados. Israel não vendeu apenas armamento comum, mas auxiliou diretamente transferindo tecnologia para o desenvolvimento das ogivas nucleares do regime do apartheid sul-africano. Segundo a jornalista Ilham Hawat, durante um período de quase 20 anos, a pretória do apartheid e Tel Aviv foram parceiros importantes. Isso variou desde os laços comerciais até a colaboração em armas nucleares. Incluiu esforços conjuntos para desenvolver e testar sistemas de armas sofisticados, incluindo mísseis de longo alcance. Por tal motivo, hoje, ciente da história de apartheid e exploração colonial em seu próprio país, as lideranças da África do Sul na comunidade internacional encabeçam o processo de condenação a Israel na ONU e na comunidade internacional, pedindo pelo fim do genocídio contra os palestinos negros sul-africanos e o fim do apartheid israelense, Israel sendo um país que apoiou fortemente o apartheid na África do Sul contra os negros sul-africanos. Por tal motivo, Nelson Mandela, em diversos momentos ao longo de sua vida, demonstrou apoio ao líder palestino Yasser Arafat e a causa palestina. Nós nos identificamos com o PLO porque, apenas como nós mesmos, eles lutam contra o direito de self-determinação. Eu fui além, por exemplo, para dizer que o suporte para Yasser Arafat não significa que a ANC tenha nunca confiado o direito de Israel para existir como um estado legais. Nós nos sentimos bastante abertamente e firme para o direito de ese estado de existir como unidade de secundar. Mas, claro, como eu disse em Gineva e outros, nós nos definimos o que nós significamos, de secundar. Nós não significamos que Israel tenha o direito de retirar os territórios que eles conquistaram do mundo árabe, como a Strip Gazã, a Golan Heights e o Banco Oeste. Nós não concordamos com isso. Esses territórios deveriam ser retirados aos pessoas árabes. História Islâmica com Mansur Peixoto